Vini, faz um pão? Não vou te ensinar a fazer qualquer pão. Eu vou te ensinar a fazer o melhor pão da minha vida. Farinha, queijo, sal, açúcar, pimenta do reino e fermento. E vai colocando água aos poucos. Cobre e deixa 15 minutos. 15 minutos depois, agora com a mão molhada, a gente pega e dobra a massa em cima dela mesma. Vira a 90 graus e repete. Faz isso de todos os lados. E é que a gente deixa mais 15 minutos descansando. Seis horas depois. Coloca na forma com papel manteiga e vai abrindo. Mantenha só uma mão molhada que ajuda muito a não grudar. Cobre e deixa dobrar de tamanho. Duas horas depois, dedo molhado e aí, ó. Forno a 200 graus até dourar. Azeite. Cheio de parmesão, pimenta. E volta pro forno por mais dois minutinhos. Eu sei que demora, mas essa aqui é a melhor avocati que eu já comi na minha vida. Cheio de parmesão, pimenta. Cheio de parmesão e pimenta. Cheio de parmesão. Cheio de parmesão. Obrigado.